Este é um Behringer Mic 200, é o Tube UltraGam. Este é um pré de microfone de um canal só, entrada e saída balanceada. Lembrando, ele possui uma válvula interna, ele é valvulado. Ele possui estimuladores de pré, lembrando que ele tem um pad de menos 20, Phantom Power, que é o 48 volts, um low cut de 75 hertz e tem um inversor de Pfizer. Ideal para você que tem um home studio. Mic 200.